Eu sou o Eduardo Bueno, o Popular Peninha, e se tem uma história da qual eu faço parte é a história da TVE, no Rio Grande do Sul. Eu fui repórter e depois apresentador do programa Pra Começo de Conversa, que pra fim de papo mudou a vida de muita gente, porque foi uma ilha de conteúdo cultural, uma ilha de criatividade, de rebeldia e de disseminação de conhecimento. E pra que serve uma TV pública, se não pra disseminar conhecimento? O papel das TVs públicas no Brasil e no mundo, o papel da disseminação do conteúdo é um papel fundamental, especialmente agora em que a gente está no suposto reinado das fake news. Chega de fake, viva o conteúdo de verdade, viva o antigo Pra Começo de Conversa. É isso aí.